A Tunísia impôs um recolher obrigatório noturno em todo o país na sequência de uma vaga de contestação de envergadura inédita desde a Revolução de 2011. As manifestações contra a miséria e pela justiça social começaram no sábado passado na região pobre de Kasserine, na sequência da morte de um desempregado espalhando-se a outras cidades e degenerando-a em violência, nomeadamente na capital. Em Paris, depois de ser recebido pelo presidente francês, o primeiro-ministro tunisino garantiu que a situação acalmou e está controlada. A BBSID diz que há um problema económico ligado ao desemprego. O governo estabeleceu uma série de políticas para tentar resolver estas questões, que representam um dos principais desafios, mas não têm uma varinha mágica. O problema do desemprego não pode ser resolvido de uma só vez. Marcada pelos incidentes violentos dos últimos dias, Kasserine foi palco esta sexta-feira de um novo protesto pacífico para exigir às autoridades locais que respondam às reivindicações. A polícia foi, no entanto, obrigada a intervir para impedir um homem de se imular pelo fogo à semelhança do incidente de Sidi Bouzid no fim de 2010, que desencadeou a revolução no berço da primavera árabe. Uma manifestante, mãe de um jovem desempregado, afirma que passaram quatro anos e os tunisinos não pedem muito. Estão a lutar pela juventude. Várias organizações tunisinas e internacionais apelaram à adoção de um modelo econômico que tenha como objetivo reduzir as disparidades regionais e as desigualdades sociais, denunciando ao mesmo tempo a falta de ação das autoridades.